Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Léa Durval e você está aqui no canal um cadinho de cada coisa. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso cantinho. Convido você que ainda não é inscrito, a se inscrever no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho de notificação, assim você não perde nenhuma novidade quando a gente postar por aqui, ok? Deixa um comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você e não esquece de deixar aquele like para ajudar a gente aqui no canal. A receitinha de hoje é pão de batata, pãozinha de batata, aquele fofinho maravilhoso que você encontra nas padarias. Eu sei que você não vai querer perder, então fica comigo até o final. Vamos aos ingredientes, meus amores. Aqui eu tenho uma tigela que é a maior que eu tinha, para ficar mais fácil a visualização para vocês, mas você pode fazer em uma bacia que você tiver aí na sua casa. Nós vamos precisar de meia xícara de açúcar. Eu sempre mostro para vocês que eu uso essa xícara aqui como medida, que é a xícara de café. Vou colocar aqui. Aqui eu tenho 15 gramas de fermento biológico seco, que eu também vou adicionar aqui. Dois ovos inteiros, que também adiciono aqui. Vou dar uma mexidinha nesse aqui para ativar o nosso fermento, né? Dou uma mexida. Olha só. Esse pão é super fácil e fica maravilhoso. Gente, olha, o trovão vai chover. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí. Aqui eu tenho, olha, meia colherzinha de café de sal, que eu também coloquei aqui. Vamos colocar aqui a batata. Aqui eu tenho três batatas médias, tá? Elas estão amassadas. Lembrando que essa batata tem que estar bem amassada, tá? Para ela não dar diferença na nossa massa. Então, três batatas médias bem amassadinhas, tá? Naquele ponto de purê. dar uma mexidinha aqui. Deixa eu trocar aqui o fuê pelo garfo, ó. Dá aquela mexidinha básica para incorporar a batata aqui nos ovos, no açúcar e no fermento. O ideal é trabalhar com essa batata ainda morna. A minha já tá fria porque eu tava confeitando o bolo. Então, meus amores, ignorem o barulho porque hoje é sábado e eu resolvi gravar para vocês essa receitinha. E aí é vizinho com som alto, é carro de propaganda passando. Então, muito barulho. 400 ml de água em temperatura ambiente, tá? A minha água é filtrada. 400 ml de água filtrada, tá? Vamos mexer. Meus amores, vou falar para vocês. Eu tenho aqui, mostrar para vocês, olha. Eu tenho aqui um quilo de trigo. Não significa necessariamente que eu vá usar todo esse trigo, tá? Por quê? Porque tudo vai depender do tamanho da batata que você usar, do tamanho do ovo que você usar e também depende muito da marca da farinha de trigo que você vai usar. Então, eu posso usar um quilo de trigo ou menos ou até mais, mas isso você vai sentir de acordo com a massa, né? Com a textura da sua massa. Então, nós vamos colocar aqui o trigo aos poucos. Olha só. Essa massa, ela é uma massa super leve, porém, ela tem que ficar no ponto mais para molinha do que para ela bem dura, tá? Então, vamos misturar aqui, ó, até quando der para mexer com a colher. Depois, não vai ter jeito. É mão na massa mesmo, né? Vou limpar aqui a nossa bancada. Vou limpar aqui um álcool. Vamos ver com o papel toalha aqui. Dá uma limpada, porque a gente vai transferir agora essa massa para a massa para a bancada. Deixa eu polvilhar aqui um pouquinho de trigo. Deixa eu dar uma baixadinha aqui para vocês visualizarem melhor. E aí, a gente vai transferir isso aqui para a bancada. Opa! Meu Deus! Quanta mosca, gente! Época de chuva aqui na minha cidade, as moscas, o tempo começa a abrir para chuva, as moscas começam. E agora, nós vamos sovar essa massa muito bem. Tchau! 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 Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! massa aqui pro meu bol e a gente vai deixar essa massa crescer até ela dobrar de volume. Ela dobrando de volume, eu venho aqui pra modelar os pãezinhos juntamente com vocês. Veja bem, meus amores, passado 20 minutos, a nossa massa, olha só, dobrou de volume. Olha só como que ela tá fofinha. Agora é a hora de dividir essa massa mais ou menos em tamanhos iguais, então o que eu vou fazer? Vou jogar um pouco de trigo aqui na minha bancada, vou transferir essa massa toda pra cá. Olha só que massa linda, gente, super crescida. Vou transferir a minha massa pra cá. E a gente vai tentar dividir essa massa em tamanhos iguais, tá? Pra gente bolear essa massa aqui. Nós vamos fazer bolinhas. Essa massa, ela é bem delicada, gente. Vou trabalhar com delicadeza com ela. Ela é bem delicadinha. Eu tenho aqui já, ó, uma assadeira untada somente com óleo, tá? Então, untada com óleo. Então, vamos tentar dividir a nossa massa aqui em tamanhos com os iguais, olha. Deixa eu só virar vocês aqui. Ó, eu vou cortar o meio. Sempre passando ela no trigo, tá? Pra não grudar. Vou dividir ao meio novamente. Vou separar aqui. Ó. Aí a gente faz tipo um rolinho e vamos cortar em tamanho mais ou menos iguais. Ó. Aqui, ó, um pedaço me rendeu seis põezinhos, ó. O que a gente vai fazer? Olha como que é fácil. Mantendo sempre um pouquinho de trigo, tá? Se você precisar, a massa não vai grudar. Ó. Você vai apoiar, fazer uma conchinha na sua mão e vai começar a bolear. Ó. Como que é fácil. Se você não conseguir, vai tentando fazer uma bolinha aí, tá? E olha só. A gente vai colocar na assadeira com espaço, tá? Entre eles, porque ele ainda vai crescer um pouquinho, né? Vou fazer mais um aqui. Faz aí do tamanho que você achar que deve fazer, tá? Se quiser fazer menorzinho, você faz. Se quiser fazer do tamanho do pão de hambúrguer, você faz também. Aí fica de acordo com o tamanho que você quer fazer o seu pãozinho, tá? Eu vou fazer com todos eles aqui e já volto com vocês. Deixa bem, meus amores. Olha só. Eu fiz com todos, tá? Agora a gente vai cobrir os nossos põezinhos. A gente vai deixar eles dobrar novamente de volume pra gente colocar eles pra assar. Assim que os meus dobrarem de volume, eu venho novamente com vocês. Meus amores, nossos pãezinhos já cresceram. Olha que lindeza que eles estão. Lindos, né? Aqui eu tenho, olha, no potinho, uma gema, uma gema com um pouquinho de leite gelado, tá? A gente vai pincelar aqui nos nossos pãezinhos com muita delicadeza, tá, gente? Se a gente apertar o pincel aqui, esse pãozinho pode abaixar. E a intenção é que ele continue assim, né? Bem crescido. Então, vamos assim, bem delicadamente, pincelar em todos eles. Olha. E aí a gente vai colocar pra assar. Vou pincelar todos eles e já volto a mostrar pra vocês. Veja bem, depois que eu pincelei as gemas, eu vou vir com o gergelim branco que eu tenho aqui e vou jogar por cima dos nossos pãezinhos. Mas é opcional, tá? Se você não quiser, não tem necessidade. Eu vou colocar, porque eu quero que eles fiquem com a aparência de pãozinho pra x-salada, sabe? Aquele pãozinho pra hambúrguer. Então, eu quero que ele fique com essa aparência. Mas se você quiser colocar orégano também fica legal. Se você não quiser colocar nada também fica bacana. Eu vou colocar aqui pra dar um charmezinho nos nossos pãezinhos. Porque a intenção é fazer uns hambúrgueres caseiros pra eu rechear esses pãezinhos aqui. Vai ser a janta de hoje. Vou levar os nossos pãezinhos pra assar. Quando eles estiverem prontos, eu venho aqui mostrar pra vocês como foi que ficou os nossos pãezinhos de batata, ok? Meus amores, olha os meus pãezinhos como ficaram. Maravilhosos. Eles já estão frios. Eu deixei pra gravar um pouquinho mais tarde porque eu vou montar, como eu via falado pra vocês, um lanchinho pra família. Deixa eu tentar tirar aqui pra mostrar pra vocês como ficou o nosso pãozinho. E como que ele fica macio, gente. Deixa eu tentar tirar aqui, ó. Deixa eu colocar pra cá. Olha a maciez desse pãozinho, gente. Ele é muito macio, ó. Muito fofinho. E a gente vai fazer um lanchinho com ele agora pra mostrar pra vocês, tá? Vou dar uma ideiazinha. Eu tenho aqui já alguns hambúrgueres que eu fritei na fritadeira elétrica, tá? Hambúrguer caseiro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Opa! Balançou. Como que eu fiz, gente? Olha que graça que eles ficam. Deixa eu mostrar aqui. Olha que lindeza que ficou os meus hambúrgueres. Olha isso. Pra quem mora aqui em Sinop, na região do Maria Vindilina, do Maria Carolina, do Dauri Riva, nessa região aqui, na Avenida das Águias, olha aí, eu vou fazer uma propaganda aqui. Na Avenida das Águias, tem um mercado e açougue rocha. Gente, eu amo comprar lá. Hoje eu mandei uma mensagem no WhatsApp e pedi pro Elton se ele poderia moer pra mim uma carne moída com bacon pra eu fazer esses hambúrgueres. E ele prontamente me atendeu. Olha que gracinha. Já moidinho, com o bacon. Eu só temperei e modelei, gente. Então, eu super recomendo, tá? O mercado e açougue rocha do meu amigo Elton. O atendimento lá é maravilhoso. Eu usei esse molde aqui, tá? Se você não tiver esse molde, você corta uma lata de refrigerante que também vai dar super certo, gente. Só pra moldar mesmo os seus hambúrgueres. Temperei normalmente. Coloca pra mim 20 segundos aí, filha. O que eu vou fazer aqui, gente? Vou cortar o meu pãozinho ao meio. Peguei uma faca que não tá cortando nem água aqui, né? Olha, que delícia. Que macio. Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui um pouquinho de maionese. ó, uma folhezinha de alface. Vamos tirar aqui esse talozinho. Olha só. Cortei a folha ao meio e dou uma arredondada nela. Já fica ali, olha, certinho. Pode pôr mais um pouquinho, filha. Uns 15 segundos. Já fica ali certinho, ó. Vou colocar uma rodela de tomate aqui também. Opa! Deixa eu limpar minha mão aqui. Colocou? Eu coloquei num prato, no micro-ondas. aqui pra mim. Olha só. Tem aqui um hambúrguer. Coloquei um pedaço de de presunto e um pedacinho de mussarela. E aí, eu venho e coloco aqui em cima, ó. Segura aqui pra mim. E aí, eu venho e finalizo o meu lanchinho. Olha aí. Totalmente saudável. Um pãozinho que você fez em casa. Um hambúrguer também sem conservante, né? Que você fez pra sua família. E olha que lanchinho mais lindo que fica. Então, meus amores, deixa eu erguer vocês aqui pra mim. essa foi a receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aí é o fundo dos meus ajudantes de bastidores. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.